Olá gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um leilão desse Nokia aqui, novinho novinho é um celular bloqueado pra vivo só que tem todos os itens tem aqui o fone de ouvido tem o carregador, tem o manual já vem com chip, vem na caixa tudo novinho mas ele é bloqueado pra vivo é um ótimo celular, uma ótima aquisição, novo sem avaria nenhuma tem rádio tem um monte de coisa relógio falante uma ótima aquisição aguardo a oferta, obrigado